Proponho agora que a gente vá ao Estúdio 2, Olho no Olho, com Ivano Soares e Sérgio Fife. Sérgio Fife Bom dia Ivano. Bom dia. Um prazer estar aqui contigo hoje, Olho no Olho. É, prazer todo meu. Obrigado por teres aceito viajar com o Fife e viajar com cada moçambicano. E não só que está ligado à TV de Brumeira, a Moçambique e no Mundo. É um prazer. Obrigado mesmo. Obrigada eu pelo convite. Durante os próximos minutos, Olho no Olho E, muito sinceramente olhando para os teus olhos, Eu vejo uma mulher forte, uma mulher guerreira, uma mulher com princípios, Uma mulher esposa, bastante apaixonada, Vejo uma mulher que é filha, Que ama a sua mãe de uma forma extraordinária, Vejo também uma menina Muito linda, muito vaidosa, Sempre vaidosa. Vejo uma menina que Sempre defendeu os seus ideais, Sempre quis ser ela própria, E, de certa forma, sempre sonhou em ser o que é hoje. É que eu vejo, vamos lá, Vejo isso nos teus olhos, Uma mulher forte, Bastante forte. Agora te pergunto, O que consegues ver nos meus olhos? O que pensas sobre mim? É a primeira convidada, ou o primeiro convidado que eu Abro esse espaço? Em poucas palavras. Primeiro, hoje vejo um face, Que não é aquilo que estou habituado a ver, Estou habituado a ver um face super alegre, Estou habituado a ver um face, Que dança, que canta, que pula, E hoje estou diante de um face que guardou toda essa alegria no bolso, Está a olhar para mim, olho no olho e quase que num cenário triste, não é? Parece que aprontaste algumas aí, Que ao longo do programa, se calhar vai-se justificar que tenhamos começado o programa assim, Com toda esta solenidade, toda esta seriedade, E começo a ficar um pouco preocupada, Porque sei que não é o teu modo de ser, de estar, E de te comunicares na televisão, então estou um pouco preocupada por ver toda esta seriedade, Que nunca vi no teu rosto, não que não sejas uma pessoa séria, antes pelo contrário, Mas és mais luz do que este ar sério, pesado, que hoje trazes para este olho no olho comigo, Mas eu gosto muito de ti, simpatizo-me muito contigo, Sempre admirei os teus programas, a tua alegria que é contagiante, A tua forma de ser e estar que nos faz levantar da cama bem dispostos, alegres, A cada vez ligamos a televisão, e olhamos para aquilo que estás a fazer, Nos transmites aquilo que deve ser o mundo, alegria, festa, convivência, solidariedade, E tu me transmites bons sentimentos de tudo isso, Da forma humana que eu gostaria que nós todos fôssemos humanos, alegres, solidários, Pessoas que apoiam o próximo sem esperar nada em troca, é isso que eu te posso dizer. Obrigado. Eu vou pedir simplesmente que feche os olhos por 10, 15 segundos para que possas responder a próxima questão, pode ser? Eu vou pedirJoe. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas se os homens hoje se lembrarem que um dia forem crianças, seguramente terão uma outra forma de estar e de proteger as crianças moçambicanas, africanas e as crianças no mundo de forma geral. Então estava a pensar nas minhas crianças e por intermédio das minhas crianças lanço um reto para que protejamos a toda e qualquer criança e que nunca haja uma criança sem ter o que comer, que nunca haja uma criança sem teto, que nunca haja uma criança ao relento, que nunca haja uma criança sem remédios, sem medicamentos, que nunca haja uma criança sem proteção. É isso que me veio à cabeça. Muito obrigada. Obrigada. Os teus bebés? Estão bem. Estão bem. Então com 15 meses, já andam, já trepam nas cadeiras. É uma alegria É a alegria que eu estava a precisar Dado trabalhar sempre com assuntos muito sérios Então estava a precisar de ter realmente Um momento em que olho para mim Em que estou em casa E digo Sou mamã E tenho crianças Que precisam da minha proteção Do meu amparo e da minha presença Na vida delas Sentes que Era a cereja que faltava Para o topo do teu bolo É a cereja Indubitavelmente Aqueles dois meninos São a cereja que faltava Para a minha felicidade como mulher Como mulher acima de tudo Como é que foi saber que Estavas grávida Quando tive os primeiros sintomas Eu não quis acreditar que fosse Eu pensei que estivesse com malária E eu digo Pela primeira vez apanhei malária Isto só pode ser malária Porque pelos sintomas Assimilhavam-se aos sintomas Assimilhavam-se aos sintomas que me diziam Que se tem Quando se apanha malária E As senhoras mais velhas Minhas colegas Disseram Esta está grávida Tu estás grávida Eu disse Não é possível Você não estás grávida Eu não quis acreditar E elas Sábias que são Estavam certas Eu estava mesmo grávida Foi uma alegria Uma alegria grande Porque Senti que vieram Na hora certa No momento certo Da fase Em que eu estava a viver E vieram Preencher Essa necessidade De cuidar do próximo Que eu sempre tive E sempre fiz Questão de cuidar dos outros Mas nunca tinha cuidado De algo saído Do meu próprio corpo E Ter que cuidar dos meus filhos Foi A maior das alegrias Que Deus me poderia dar E estou muito grata Por isso E quando ouviste O grito Os gritos Quando começaram a chorar Sensação Não há palavras Para descrever Aquele momento Fiquei sem saber Se Pegava numa toalha Para limpá-los E não tinha ali perto Uma toalha Pensei Será que limpo-os Com As minhas mãos Com a minha língua São Ser Saído do meu ventre O que é que eu faço Para Tirar deles Todo este Todo aquele líquido Que sai do nosso corpo Quando o bebê nasce Então A prova maior De que aquilo É realmente Amor No seu Estágio Mais elevado Foi essa De ter até cogitado A possibilidade De limpar Os meus bebês Com aquilo que eu tinha Naquele momento Que era o meu próprio corpo E Amo Amo os meus filhos E estou muito satisfeita Porque São meninos Tranquilos Querem só comida Se tem comida Se tem comida Não fazem confusão Mas deixe-os com fome Que vais ver Até que ponto São capazes De bagunçar a casa Portanto São como são as pessoas Qualquer pessoa Qualquer pessoa Quando não tem o que comer Tem tendência De ser mais agressiva Enervar-se Ralhar com tudo e todos Mas as pessoas Pela natureza humana Quando tem saúde Educação Comida Segurança Quando tem As mais elementares Necessidades Satisfeitas São pacíficas São tranquilas São Cordiais São boas E eu acredito Na bondade humana E é por isso Que trabalho com pessoas Com muito gosto Porque acredito Que Se todos Tiverem o que comer Se todos Tiverem água potável Se todos Tiverem Possibilidade De estudar Se instruírem Se cultivarem Se todos Tiverem possibilidade De professar A religião Que quiserem Exprimir as suas Ideias livremente Participar Na vida Da sua comunidade Da sua família Da sua Instituição Seja ela De que natureza For Penso Que os homens Como Como ser humano Que nos pode Sempre surpreender Podem fazer Grandes coisas Para o desenvolvimento E o nosso país Que é um país Em vias de desenvolvimento Precisa realmente De todo De todo o saber Que os moçambicanos Possam Oferecer Para desenvolver As várias áreas Os vários setores Do nosso país E é nisso Que temos que apostar Comida Para todos Água Para todos Saúde Para todos Educação Para todos Proteção Social Para todos Crianças Homens Mulheres Idosos É um trabalho E os doentes Em particular Que tenham Maior atendimento Melhores condições Hospitalares É um trabalho De todos nós Exato É um trabalho De todos nós Vamos agora Observar o nosso Primeiro intervalo E já Voltamos então Voltaremos Para a segunda parte Do olho no olho Até já Do olho no olho Amém. 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 Com o nascimento dos teus filhos e sendo maia que baste valorizando e amando com certeza muito mais amamado. Sem dúvida, porque imagino como é que deve ter sido cuidar dos meus irmãos, cuidar de mim que sou a terceira filha e depois ter cuidado dos outros que aí eu já presenciei. Imagino as noites de insônia, imagino todos os sabores e dissabores que deve ter vivido na vida e que tornaram ela, na mãe que é, naturalmente, uma mãe atenta, presente na vida dos filhos e que, acima de tudo, é extremamente protetora, porque, como ela não cresceu com os pais até se casar, portanto, separou-se dos pais muito cedo, aos 12 anos, penso que isso deve ter influenciado muito a forma dela hoje querer sempre saber como é que os filhos estão, se estão bem. E há uma mensagem dela clássica que é, como é que estão Maputo, Kilimanj, Estados Unidos, que é onde estão os meus irmãos. Portanto, em Maputo estou eu, em Kilimanj está minha irmã Silvia, nos Estados Unidos estão outros irmãos e na beira com ela estão outros. Então, tal, sim, acho que ela faz aquela mensagem para que nós nunca nos esqueçamos de onde é que viemos, não é? Que, apesar de não estarmos todos na mesma casa, como foi até antes de cada um fazer a sua vida, mas ainda temos um laço, não é? Um laço que é um laço inquebrável de mãe e filhos, que é um laço muito forte, um laço importante e que acaba sendo um porto seguro para cada um de nós, porque sabemos sempre que temos a nossa mãe a quem podemos recorrer sempre que estivermos com alguma tristeza, porque apesar de teres dito que sou uma mulher forte, também tenho as minhas fragilidades como pessoa humana, também tenho as minhas preocupações do dia a dia e também penso na minha vida, para além de sempre pensar mais na vida dos outros que me rodeiam e de outros que nem conheço, mas que imagino que, bom, como é que devem estar a viver nesta situação de coronavírus, com tantas restrições que temos que respeitar, porque é a forma de preservarmos a nossa vida e algumas pessoas até estando impedidas de poderem sair à rua para trabalhar, porque o risco de estar na rua é tão grande que é recomendável estar em casa e só sair quando realmente se tem algo extremamente importante para fazer. E como é que devem estar-se a alimentar essas pessoas? Hoje eu me questiono muitas vezes, então quando a minha mãe me diz como é que estão e quero saber como é que estão os filhos, hoje que sou mãe compreendo muito bem essa preocupação porque quando estou a trabalhar, quando não estou em casa, fico a perguntar-me como é que estarão os meus filhos? Estarão bem? Estarão a precisar de mim? Terão já comido? E acabamos sendo realmente estas pessoas muito questionadoras para saber se estão a realmente receber a atenção que receberiam se fôssemos nós próprias a cuidar deles 24 sobre 24. Então realmente o meu instinto maternal faz-me perceber muitas coisas que eu ouvia a minha mãe fazer e que na altura se calhar não compreendesse tanto como compreendo hoje. Tinhas oito anos quando o papá se foi? Tinha. E tens algumas lembranças? Eu tenho, tenho muitas e... Essa é uma daquelas páginas na nossa vida que nos deixa a cada vez que falamos, que nos lembramos nos deixa realmente com um sentimento de uma nostalgia que nunca terá fim porque o papá é sempre papá, não é? É aquela pessoa que nós sabemos que se estiver conosco ou se pudermos ter a possibilidade de contactar sempre estará ali para nos proteger, não é? E sabemos que ter o papá é ter metade da vida assegurada porque nunca nada de mal nos vai acontecer quem vai nos tocar para nos fazer maldade, quem vai ousar gritar conosco sabendo que o papá está ali para repreender qualquer maltrato que se possa fazer a um filho ou uma filha Então, desde os meus oito anos eu vivo com uma nostalgia grande, grande, grande porque eu me lembro de todas as brincadeiras que ele fazia dos livros que ele trazia para desenhar a caligrafia e de estar ali a ensinar-me, a tocar piano e como não tivéssemos um piano em casa, um piano forte em casa levava-me à paróquia para ir fazer lá as aulas, não é? E muitas vezes usávamos o piano de uma senhora que acabou sendo minha professora a tia Leonor que dava aulas de piano que era me parecer que ela teria aprendido na Alemanha, se não me engano e que depois criou uma turma de meninas mais ou menos da minha idade se calhar um pouco mais novas ou mais velhas e acertar nas notas para nós era uma satisfação que não queiras imaginar Então o gosto pela música que eu tenho hoje o gosto pelos livros que eu tenho hoje É muita coisa do peste do papá, não é? Sim, foram só oito anos de convivência mas que valem por toda a eternidade Então tenho realmente estas memórias todas e lembro-me de uma vez de ter pegado em mim e na minha irmã mais nova, a Sílvia uma em cada mão, naturalmente e passear conosco a pé da nossa casa rumo à Interfranca que era muito próximo da nossa casa e com o objetivo de ir comprar umas sandálias plástico que estavam à venda naquela altura e que tinham um cheiro que era uma coisa maravilhosa parecia a chewinga e chegamos lá, escolhemos e a alegria de ter sandálias da Interfranca não queiras imaginar eram as sandálias que todas as meninas naquela altura quer dizer, não todas, mas muitas meninas porque dizer todas também seria presunção de mais da minha parte mas muitas meninas queriam ter aquelas sandálias e ele comprou as sandálias para nós e depois fomos para casa e a ansiedade de estrear a sandália e ficar horas e horas a cheirar então lembro-me até do cheiro e veja lá, já se passam mais de 30 anos então tenho muitas memórias do meu pai muitas e tenho muita saudade muita saudade palavras para o papá será sempre o meu papá palavras direcionadas para ele mesmo pai, tu serás sempre o meu pai não estás comigo fisicamente mas isso não me impede de te amar com toda a intensidade que tenho no coração e é por isso que nas minhas orações dedico-te sempre votos de que estejas na casa do Senhor e que sejas parte de todos os outros parentes nossos que também a minha expectativa é de que estejam aí e que nos protejas velhas por nós e nos ajudes a saber sempre escolher o melhor caminho o caminho que nos vai conduzir para sermos pessoas sempre melhores pessoas boas e a praticarmos sempre o melhor para todos aqueles que cruzarem as nossas vidas e a minha em particular e obrigada por ter sido meu pai o meu primeiro professor acho que ele ouviu tenho certeza que ele ouviu já alguma vez choraste baixinho para que ninguém ouvisse acho que deves ter entrado dentro de mim agora não é? percebeste a profundidade das minhas saudades sim, eu choro choro qual foi a última vez? a última vez que chorei a última vez que eu chorei estava a ver um noticiário mostraram uma senhora que tinha dado filhos e tinha já vários filhos e o último nasceu quero me parecer com o anos no umbigo se não me engano qualquer coisa do género e que tinha uma má formação congênita grave e que ela teria dito se é que não percebi mal que depois de ter tido aquela criança o marido deixou-a e que ela precisava de ajuda e eu perguntava-me se uma mulher que tem crianças saudáveis precisa sempre do amparo do seu parceiro para aquele momento de tanta emoção quanto mais uma mulher que acaba tendo uma criança com má formação congênita e pus-me no lugar daquela mulher e verti verti lágrimas sim chorei foi foi pesado demais ver tanto sofrimento no meio do sofrimento que já era a vida dela portanto eu espero que os médicos consigam fazer alguma coisa para ajudar aquela criança e aquela mulher vai precisar também naturalmente de algum acompanhamento para se reerguir e poder levar a vida avante e cuidar da criança que teve se pudesses dar um conselho a um bebê recém-nascido qual seria? um bebê recém-nascido que não me pode ouvir mas que tem uma sensibilidade muito grande eu diria seja uma criança abençoada seja uma criança obediente aos teus pais seja uma criança que sempre procura fazer o bem porque o bem quando é feito volta 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 para as nossas vidas e daria conselhos de ser uma criança que procura ir à escola estudar formar-se porque dessa forma terá meio caminho andado para não estar na mesma condição de quem procura emprego e não tem informação alguma se já pessoas há com diploma na mão que não tem onde trabalhar porque não conseguem se fazer recrutar para ter uma boa atividade profissional pessoas até que têm diplomas com cursos muito interessantes mas que estão em suas casas porque não conseguem emprego imagine então se não se fizer o esforço de ir à escola para ter esse diploma que é meio passo dado para nos habilitarmos a uma vaga então iria dizer estude dedique-se aos seus estudos procure ser bom e quando conseguir um emprego procure ser muito bom ainda para merecer a confiança dos seus colegas do seu patronato e poder fazer transformações que sejam positivas para a vida de todos aqueles que são os beneficiários diretos da atividade que estiver a exercer nessa empresa onde estiver então diria isso porque realmente o nível de desemprego que há eu vejo muita gente que estudou mas não consegue trabalhar então a um bebê só posso dizer que estude porque mais vale não ter emprego mas sabendo como ir a pesca e como pescar o peixe do que não ter nenhuma formação e ficar sentado à espera que alguém traga cestos com o peixe para nos alimentar então não acredito muito em coisas que caiam do céu do tipo não vou fazer nada Deus há de prover nós somos dados de inteligência para usar essa inteligência e no uso dessa inteligência naturalmente que a manifestação divina acontece que é dar certo aquilo que nós estamos nos a esforçar para fazer bem então nada de ficar de braço cruzado à espera de milagres mas faça os milagres acontecerem dando o primeiro passo seria um conselho que eu diria a um BBR sem nem sido uma música uma música uma música que para mim é muito nostálgica porque lembra os tempos da minha meninice em casa dos meus pais é de Julio Iglesias o título é Hey eu gosto tanto 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 que lembro-me de ter escutado vezes sem conta até fazer limpeza isso já depois do meu pai ter falecido e tudo mas de ter escutado e punho o volume ligeiramente alto para encarnar aquele momento e viver aquela emoção que vivia durante a minha infância é uma música que eu gosto muito muito bonita muito muito emotiva para mim porque faz-me fazer uma viagem sem sair do lugar para a minha infância então gosto gosto muito dessa música gosto muito mesmo uma mulher uma mulher eu penso eu penso que não há mulher que tenha se mostrado não só corajosa em levar avante a vida tendo-se tornado viúva muito nova ter criado os filhos ter feito de tudo para eles se formarem quanto a minha mãe portanto se é uma mulher a quem eu tiro o chapéu sem pestanejar a quem eu faço a minha vênia sem sem hesitar é a minha mãe e não por ser minha mãe não por ser a minha mãe mas por por ter sido sempre uma mulher dedicada a tudo em que acreditou separou-se dos pais e foi à luta armada para termos independência no nosso país quando era muito novinha viveu os momentos mais críticos da vida de uma menina em Tanzania em Dar es Salaam em todas essas zonas onde teve que estar em treinos porque é antiga combatente da luta pela libertação nacional pela independência e eu começo a imaginar ela foi uma menina soldado se esteve lá quando tem reidade fez treinos militares e tudo mas não é uma menina qualquer e agora onde é que foste buscar forças para para mamã e onde é que foste buscar forças quando papá se foi e a mamã ficou gravemente doente tão nova mas tão nova tão pequenina tá bom amante da família amante da mamã cuidaste da tua mãe tais bem informado tais bem informado não sei quem te contou mas é verídico é genuíno o que estás a dizer eu acho que essa força interior veio mesmo da convivência a situação me obrigava a ser forte a situação não pedia que eu fosse encostar-me num sofá e lamentar o que estava a acontecer e por mais chorar a situação obrigava-me a ser forte a situação obrigava-me levantar-me fazer a limpeza da casa tratar dela porque não tínhamos nenhuma titia ali por perto ninguém por perto para ajudar nessas alturas é que tu vês quem é amigo e quem não é amigo todas as pessoas com quem ela convivia as pessoas que enchiam a nossa casa que vinham lá e que nós gritávamos de alegria chamar de tia tio todas essas pessoas quando nós mais precisamos não estavam lá não estavam lá e eu tinha tinha que ser forte tinha que ser tinha que ser adulta não sendo tinha que fazer tudo aquilo que não esperado que uma menina faça portanto deixar de brincar deixar de me concentrar nos estudos para fazer tudo isso excluindo as brincadeiras mas fazer tudo isso de estudar fazer limpeza da casa cuidar da mamã e cuidar do irmão recém-nascido que estava ali recém-nascido sim porque ela teve problemas de saúde durante a gravidez e foi uma gravidez de risco até o parte o bebê nasceu e praticamente aquele é o meu primeiro bebê porque eu ia que assumir todas as tarefas que competiam a uma mamã e eu ia que tive que assumir porque não estava ali ninguém para ajudar a tomar conta dele e dela e mais tarde pronto ela voltou a ter outra recaída por causa do cancro e sempre nós a cuidarmos mas nenhum vizinho apercebeu-se do drama que estávamos a viver ninguém se apercebeu do drama que estávamos a viver tirando aqueles que souberam e que preferiram por receio talvez de depois ter que arcar com despesas de ajudar nisto e naquilo eu compreendo as pessoas têm as suas próprias preocupações não quiseram ter mais uma portanto portanto tratamos da saúde dela como se fosse o meu próprio corpo a doer não é? cuidei da minha mãe como se fosse a cuidar de mim mesma e cuidei do meu irmãozinho como se estivesse a cuidar do meu bebê portanto era o meu irmãozinho e era e era tão chorão chorava tanto e eu me lembro que chegou um momento em que não tínhamos serelaque para dar e ele estava chorando tanto 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 meu Deus e eu disse o que é que eu faço agora? e peguei em bolachas Maria e derreti a bolacha Maria com água quente e fiz calar o meu irmão e ele pensou que fosse serelaque e o meu irmão cresceu hoje é um homem alto bonito saudável é aconteceu mas pronto são coisas que se estou a partilhar tocaste no assunto é para também as pessoas não pensarem que a Ivone sempre teve tudo vive bem nunca passou por nenhuma mazela somos todos iguais as dificuldades podem ser diferentes mas também já tive as minhas e tenho as minhas e também tenho as minhas próprias preocupações e se não saio à rua para dizer olha hoje aconteceu misto ontem aconteceu maquilo não é porque é tudo sorrisos mas é porque sei que nem sempre viverei de lágrimas então se hoje estou triste se hoje estou para baixo se hoje estou preocupada se hoje estou humilhada se hoje estou perseguida eu sei que amanhã não será assim porque Deus Deus existe Maria não brinca Maria protege os seus filhos então se alguém me faz mal eu relevo porque eu sei que há forças superiores neste mundo que fazem com que a gente tenha o nível de inteligência que tem e que às vezes até nos questionamos como é que tive aquela ideia genial é porque há sempre uma força positiva que nos inspira e para quem é crente para quem tem fé sabe que há dias bons há dias maus e já a nossa temperatura nos mostra nem sempre temos o sol ali mas sabemos que mais cedo ou mais tarde o sol virá e vai brilhar então é com esta filosofia de vida que eu me conduzo e jogo jogo a vida para frente porque acredito que sou uma pessoa boa e acredito que sou uma pessoa que faz o bem para o próximo mas nem sempre recebo o bem nem sempre há uns e outros que procuram às vezes fazer coisas para para que eu me sinta realmente uma órfã não é? para que eu me sinta uma uma mulher que que não é dona de tudo e realmente não sou nem pretendo ser mas Deus é que sabe não é? Deus é que sabe hoje estamos assim amanhã estaremos de outra forma Deus é que sabe o futuro é uma incógnita o importante é sempre sermos honestos sempre trabalharmos a saber que as pessoas estão na nossa vida por um motivo e entram novas pessoas na nossa vida saem pessoas da nossa vida porque cada um tem as suas próprias agendas mas o importante é nós nunca nos perdermos nunca perdermos a nossa essência e nunca perdermos acima de tudo a esperança é por isso que estou de ver Deus porque a esperança para mim é é algo que que eu acredito que move a bondade no coração das pessoas e eu gostava de poder ter um bocadinho de poder mas poder de moldar corações e o que é que eu faria todos aqueles que têm realmente umas atitudes que são mesmo negativas são más são feias que pudessem compreender que o esforço que se gasta para fazer o mal a alguém é tão grande que fazer o bem se calhar nos iria fazer dispender poucas energias portanto ter que raciocinar como maltratar o fulano de tal essa engenharia toda que as pessoas maquinam para fazer mal ao próximo aos povos aos países às nações às sociedades às comunidades poderia ser usada para o bem então imagina Sérgio se todos usassem a sua inteligência para promover o bem promover o bem estar promover boas ações para construir coisas que possam beneficiar a si mas que possam acima de tudo beneficiar a quem não tem como construir por si acho que teríamos uma sociedade maravilhosa então por aí eu gostaria realmente mas sei que pronto já temos quem faça isso por isso é que há uns que acreditam que é Allah outros acreditam que é Deus outros acreditam nas outras divindades que as suas religiões respeitam não é por isso sejamos pessoas boas construamos o bem pratiquemos o bem e façamos de tudo para merecer o respeito das pessoas pelo bem que fazemos e não termos as pessoas ao nosso lado mas por medo de represálias ou por medo de não de não terem oportunidades porque não se pode dizer às vezes o que se pensa amor gera amor pois é isso acima de tudo já falaste de uma música já falaste de uma cor que é verde que trazes hoje que é esperança também gosto de ver-te o verde não é a minha preferida sim não é a preferida mas e a preferida a preferida é amarelo é amarelo é amarelo eu adoro amarelo porque se a cor mal disposta e olho para uma coisa qualquer que seja amarelinha ai meu Deus ganha judia é como se eu estivesse a ver canários ali né fico super bem disposta então gosto muito e acho que é uma cor que dá luz lembra-me o sol lembra-me alegria vida vida e eu gosto muito da vida é por isso que há dias eu estava a falar com um pintor e eu disse não gosto de cores escuras não é nas paredes porque acho que torna o ar da casa pesado torna o ar da casa carregado meio sombrio né então gosto de luz e eu estava ali a fazer umas misturas de umas tintas e foi acrescentando tinta branca para dar mais claridade e aí eu disse agora sim agora está a aparecer o azul celeste então realmente as cores também podem nos ajudar a ter um bom dia uma boa vida não é só um bom emprego mas olhar para uma coisa e ficarmos com uma boa disposição e boa disposição não tem preço há pessoas que têm muito dinheiro mas que são muito tristes muito carregadas muito pesadas muito infelizes muito amargas e há pessoas que não têm absolutamente nada mas que carregam em si tanto amor que nós vemos como tratam os membros da sua família e nos questionamos mas aquela família uma família com poucas posses mas vive numa harmonia tal numa alegria tal e a família a seguir nem por isso então para dizer que o dinheiro não é tudo na vida e valorizemos aquilo que é mais importante que é as boas relações que nós construímos e que nos podem valer se realmente forem de amizade genuína nos podem valer um homem um homem o papá um homem o papá um homem o tio um homem o chefe um homem o presidente um homem que se destacou na minha vida que acabou preenchendo algum vazio que ficou claro que sinto até hoje pela ausência do meu pai foi o grande chefe que tive o grande paisão professor e tudo o presidente Afonso de Acama então se há um homem na minha vida que vai sempre encontrar uma vela acesa em sua memória é Afonso de Acama porque foi tudo isso que eu estava a precisar não é na minha fase adulta portanto todo aquele amor de pai que eu precisava todos os aconselhamentos toda toda a condução toda vivência como como pai mesmo na fase adulta tive nele e há quem se incomode com isso porque as pessoas acham que fui a sobrinha mimada a sobrinha privilegiada a sobrinha que se beneficiou mais de tudo que ele conquistou como líder como dirigente que favoreceu de algum modo a sobrinha e não essas pessoas mas muito longe disso eu acho que e felizmente ele também em vida dizia e disse isso que se cheguei a ser chefe da bancada parlamentar não foi por ser a sobrinha de ele porque senão teria talvez até privilegiado uma pessoa mais próxima ainda e não uma sobrinha porque ele tem outras pessoas mais próximas na linhagem familiar que também são da renama e já que estamos a falar de família temos alguém em linha ai sim quem será é só cumprimentar assim é só ser mais nem menos bom dia bom dia alô vamos lá vamos lá ver se ela responde é uma ela então já sei que é uma mulher sim é uma mulher bom dia olá quem fala armenda mãe como é que mãe está na liga no belas manhãs assim mesmo que surpresa não estava à espera disso Sérgio a minha mãe vive na beira como é que apanhas o número da minha mãe como é que mãe está eu estou bem melhor assim te vendo a mãe está assistindo o programa ela está assistindo o programa estou assistindo o programa estou talvez desde o princípio estou aqui que emoção não estava à espera disso uma boa coisa que bom então mãe está assistindo desde o princípio a mira mar a mira mar hoje prendeu nas pela grande mãe acompanhou todo o programa acompanhei todo o programa Sérgio estávamos aqui a conversar em off e recordavas do assunto do teu irmão que estava a chorar com fome e muito novo estiveste que em vez de ser a laque dar a papinha as bolachas e dizias a bolacha maria e dizias-me que olha a minha mãe se eu vir isso é capaz de ficar chateada comigo mãe lembra-se disso? lembro-me de tudo quando falaste já ditei lágrimas não foi fácil acompanhar este trajeto todo pronto são coisas que eu vivi e sei que aconteceram mas voltar atrás para poder viver os momentos não é assim tão fácil e pronto eu estive que acompanhar com toda a emoção as partes mais agradáveis o percurso da vida que leva a ser uma mulher forte como és Ivone Soares é conhecida toda a gente toda a mulher já se inspirou de uma forma ou de outra pela filha que tenho que nem posso dizer que eu sou a mãe és mãe de muitas outras muitas outras senhoras que querem com filha por aquilo que és aquilo que representas o teu jeito de ser és um exemplo como se falou há pouco tempo as apresentadoras até consideram que eu tenho sido um exemplo para muita mulher para muitas jovens e é isso que tu és Ivone eu te par permiso por tudo e dou graças a Deus sobretudo por ter me dado filhas e particularmente tu a mais velha as meninas depois a tua irmã Silvia filhas que são agarradas a tudo quanto acham que é útil a sociedade vocês trabalharam muito jovens não sei se devo desenvolver muito a conversa porque talvez a pergunta não chegou até aí mas é só para aproveitar esse trecho falar um bocadinho que é Ivone logo de pequena começaram nos programas juvenis iam para Bobole oferecer alimentos às pessoas refugiados não sei o que com assim mas outros formaram uma organização aí que dava esse apoio começaram a trabalhar e eu dizia que eu levava um associativismo estejam com os jovens trabalhem eu cresci assim tarefas da sociedade tarefas para beneficiar o povo ajudem e fizeram tudo isso e aos poucos foste te erguendo tomando passos seguros e bons nos estudos foste brilhante em notas foste a terceira não a formação da universidade terceira aluna mas por cada um centésimos de de notas ficasse a terceira teria sido talvez a segunda na faculdade e tudo isso Sivone é muito bom muito bom mesmo e todos parabéns por tudo e pelos netos que me deste e que cuide a família e que siga para frente continua essa menina essa mulher preparada para a vida e continua a dar exemplo no bom para todas as outras que precisam porque muitas se inspiraram em ti querem estudo para a faculdade nos tempos da tua formatura havia ainda muito pouca gente meninas assim todas pelo país que hoje já centenas milhares de doutoras muito cedo formaste e foste te preparando para encarar esse mundo para fazer-se para te fazer-se desta mulher que hoje todos espelham e vem aí e continua forte não estás num caminho errado porque quando era chefe da bancada hoje é uma deputada na comissão da ética ética sim ética parlamentar parlamentar então isso não pode sentir reduzida nisto reduzida naquilo prossiga no seu caminho o que estiver em frente do destino chegará se for para trabalhar os trabalhos se é para representar se representa se é para estar no campo ir ver como está o seu círculo eleitoral e fazer outras tarefas faça tudo o que tens que fazer e Deus te abençoe abundantemente um beijinho de mãe obrigada mãe estou muito emocionada muito emocionada mesmo e a história da sua vida é uma inspiração para mim porque mãe já esteve muito bem na vida e também já passou por situações em que toda gente afastou-se e que nem por isso desistiu de viver e de nos transmitir os melhores sentimentos por isso tenho consciência de que esses cargos de chefia vêm e vão não são eternos nem nós somos eternos enquanto pessoas por isso não estou preocupada e antes pelo contrário tenho consciência de que a minha vida não acaba no parlamento muito menos se resume ao parlamento a vida é muito mais mãe muito obrigado pela participação obrigadíssima bons trabalhos aí boa continuidade obrigada muito obrigado obrigada beijinhos Sérgio o que é que pôs-te fazer não é só o Sérgio aqui temos uma equipe muito grande como é que apanharam o número da minha mãe a minha mãe vive tão longe daqui conseguimos meu Deus muito obrigada por me darem este privilégio de ouvir mais estes conselhos mais esta aula de ser estar atuar comportar-se a minha mãe sempre foi assim se há algo de bom que vocês veem no meu comportamento aprendi dela do comportamento dela das atitudes dela e da forma de superação que ela sempre mostrou que nunca nos devemos deixar derrubar pensando que é o fim do mundo o mundo é muito grande é imenso e devemos sempre pautar por continuar a vida com as dificuldades sem dificuldades sempre caminhar para frente ir para frente uma data muito importante para ti uma data muito importante para mim foi o dia do nascimento dos meus filhos foi o dia mais lindo mais bonito mais mais tudo que um dia pode significar e representar nas nossas vidas e o 14 de março vai estar sempre presente na minha vida porque foi o dia em que me tornei mãe pela primeira vez 14 de março de 2019 é uma data importante para mim a mais importante das datas temos mesmo que terminar o programa vamos a isso penso que tivemos uns bons minutos de conversa profunda fizeste fizeste lembrar-me de momentos episódios de situações que vivi e que foi por ter vivido essas situações esses momentos e ter tido na minha vida essas pessoas importantes que eu mencionei que sigo em frente firme inspirando-me nos ensinamentos que obtive das pessoas mais corajosas que eu conheço ou que eu conheci por isso nunca irei desistir de viver nunca irei desistir de confiar nas pessoas porque no fundo no fundo eu acredito que as pessoas podem ser boas podem se transformar e serem boas e nunca irei deixar de fazer o bem mesmo para aqueles que tentam tirar o meu tapete pensando que dessa forma irei humilhar-me sem dar em casa nunca é pesado dizer nunca mas eu atrevo-me a dizer nunca por isso sou uma mulher livre leve alegre muito responsável séria confiável e acima de tudo uma patriota que ama o seu país e trabalha pela paz pela estabilidade e é por isso que no passado quando o meu tio o meu presidente confiava em mim missões tão difíceis eu fazia essas missões segura de que era sempre para o bem não só nosso como partido político mas o bem do país mas o bem do país agora o que temos que fazer como moçambicanos é trabalhar na reconciliação nacional e como pessoas trabalharmos para que todos possam ter o mínimo para viverem digna e condignamente estou muito satisfeita por ter estado no teu programa muito obrigada pelo convite mais uma vez obrigado Ivone pela presença continuas forte guerreira amorosa carinhosa amiga dos amigos e essa pessoa acima de tudo bastante alegre porque é um lado que pouca gente conhece mas és uma pessoa muito mas muito alegre que essa alegria continue contigo hoje amanhã e sempre obrigado pela presença mais uma vez estamos juntos muito obrigada Moçambique assim termina mais uma edição Moçambique e o mundo assim termina mais uma edição do programa Belas Manhãs nós prometemos voltar amanhã com mais alegria e boa disposição as minhas colegas a Juliana e a Neyma já estão no outro canto da nossa casa a provarem do almoço da chefe do dia até amanhã e vem aí o balanço geral com o Jorge Matavel até amanhã